Música Olha o meu lugar de ficar e reparar todo o som Hoje é uma do GT, meu mano incompleto logo minha missão Você tá ligado mano que agora você vai perder isso, é lógico Eu vou controlar o ato e caio meu mano com o vanalógico Aí tudo, presta atenção porque agora eu faço uma improvisação Olha só esse é seu pin, faz um código, tenta ganhar de mim Fala meu mano, é assim que eu faço, agora olha o meu mano Aqui mais eu já caço, aí você não pega na luta Você fez o código e sim, eu sou uma puta Aí tudo dá, comendo você, pode ter certeza que você pode esquecer Aê, você é SJ, eu sou DJ, subpete, na beleza em chão Gosta claro, eu faço scratch, então acho que eu faço Meu mano eu vou seguindo, nem pode ter certeza que ganha de você é fácil Aê, presta atenção meu mano porque na verdade você tá louco de Ike Ganhar de você meu mano é mais fácil do que a missão com a bike E aí, aê, aê Aê, aê Você falou do meu voo, tá ligado? Pra você ver como é que eu chego no freestyle muito improvisado Porque você sabe mano, eu não pego estilete, eu sou GTI E hoje eu te ganho sem usar macete Quer entender como é que é? Como é que eu chego no freestyle, agora tu volta de ré Porque você chegou e falou para a besteira Eu sou level 5 meu parceiro, tu é só primeira estrela Porque eu chego no freestyle e aqui eu penso revisão Porque você tá ligado parceiro Eu chego no freestyle e sabe que agora eu tô sempre verdadeiro Você é de SP, eu chego se envolvendo Você é de SP, sempre perdendo Eu chego no freestyle, meu parceiro mano, agora tu volta de ré Aí menor, confio muito, você tá de sacanagem meu parceiro Filho de Luciano, Hulk Você falou mano, eu vou te arrimando Porque você tá ligado mano, eu chego no freestyle e encontro Na rima você fica panguando Porque meu mano, na moral, na moral aí, instrumental Eu chego mandando o freestyle pesado Você sabe que agora você passa mal Eu disse, na moral, SP, casa do rap Na moral, do jeito que tá ruim, você deve morar no que tal mano Você tá de graça, eu chego mandando no abacalha Mandando o freestyle pesado, moleque, agora você no abacalha Aí meu mano, até perdi o ataque, porque você tá ligado Eu chego mandando o freestyle agora, improvisado meu mano Eu tô te olhando, tem que gastar na moral Eu chego mandando o freestyle pesado, agora aqui no instrumental O melhor que é vir falar do meu jugo Eu chego no instrumental, vou te falar O seu tênis agora igual o iate do Neymar Aí meu mano, até te gasto 45 segundos Demorou truta, eu vou seguir nessa trilha Falou de estrela, mano, é porque o meu rap brilha Aí, é assim, eu chego nesse instante É o funk que chega com a rima brilhante Aê, se eu arrimar meu mano, é de idiota Sou Luciano, Hulk, soledro, sua derrota Falou? Falou, não tem que entender Meu mano, rimar na hora não vai me surpreender Esse é o TJ, esse jogo eu mudo Só que o verso na hora, sou eu que conjugo Aê, é papai que entende da cifra Agora sim, meu mano, vou te ensinando uma padeguila Efeito todo do rio, mas ele é precário Meu mano, porque você é ruim e otário Aê, olha só o tempo em banjo aqui Agora, meu mano, vou te ensinando a fazer um free Aê, olha só, meu mano, pra você é mó pior Você é GTA, eu te atropelo, mano De GTO É musicante, o MC Não, não tem mais jogo não Mario Kart não vai ver, tá sem graça É MC GTA Dá-lhe do que gostou da rima do que sai do MC GTA Dá-lhe do que nessa batalha do primeiro rima do MC Cante É MC Cante E MC GTA Cante classificado para a próxima parte Cante classificado para a próxima parte É MC GTA